E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. E hoje vamos dentro daqueles clássicos absolutos dos melhores dos melhores do mundo. Top Gear do Super Nintendo. Esse pra mim é um dos melhores jogo de corrida já feito. Chupa esses novos Forza. Até o Horizon Chase Turbo foi feito em homenagem a ele, cara. Top Gear ele ganha na sua simplicidade, no não inventar moda. Trilha sonora bem atrativa, a jogabilidade básica, porém ela tem suas peculiaridades. Os mapas são muito legais, tem os que são bem dificilzinhos. Cara, eu vou jogar no automático, mas uma hora eu vou me desafiar a jogar no... me desafiar a jogar no manual. Nunca joguei. Carrinho branco, né? Ele não é tão rápido quanto vermelho, ó. Mas ele chega de 0 a 100 bem mais rápido. Ele é mais lento, na verdade, se for parar pra olhar. E ele consome menos gasolina. Esse aqui é o consumo médio. Ele é todo mediano, ó. O tempo de 0 a 100 é mediano, e a velocidade é 220. Esse aqui gasta um pouquinho mais, ó. Mas a... o... o Cheery Grid eu não sei o que é. Então, bora. Ó, apertei errado. Aí, apaga, apaga, apaga. Aí... automático... controle... carrinho branco. Acho que deu. Play game. Ah, tá. Hehehehe. A primeira pista não tem mistério. Três curvinha. Toca pra acelerar. Ó, olha a trilha. Aí, rapaz, olha ali. Primeira coisa é aprender a... quando eu botar o botão que acelera. Ai. Aí. Aí, vamos... Ai. Vamos ultrapassando. Tcharam, tcharam, tcharam. Olha só, rapaz. Esse aqui é a trilha sonora. A trilha emocionante. Se tiver ba... peraí, vou... Ah, tem que deixar bem alto. Deixar bem alto. Hehehehe. Um ponto... um ponto pra menos, que nem bife. E aí, vamos meter um turbo. Ver se a máquina tem turbo pra usar. Eu tenho. Eeeeee. Uhuuu. Aí, já estamos em primeiro. Agora começam os retardatários. Só atrapalhar, desgramentos. Aeee. Aqui a gente usa o turbo só por usar. É só pra poder... Já que tem, né? É que nem o... Se tem poder é pra usar, né? E aí, rapaz. Primeiro lugar. E outra máquina também ficou em segundo. Dois segundos de diferença, mais ou menos. Tá ótimo. É o retrocomputer. É o retrocomputer. Boa. Vamos lá, retro... Agora já tem mais umas curvinhas mais complexas. Tão três voltas. Tá show de bola em Los Angeles. Vamos ver qual é essa pistinha. Ah, malandro. Bonitinha a pista. Vamos ver. Ah, tem o time certo aqui. Pra arrancar bem. Ai. Ali, rapaz. Deu um dibre. Olha lá o Ronaldinho Gaúcho. Vamos ver lá. Vamos ver. Sai da frente. Sai da frente que é pouca curva. É pouca volta. Ah, vamos ver. Ah, rapaz. Tô perdendo tempo com esses caras. Caralho. É. Dar uma nitrada aqui pra ganhar posição rápido. E um. Ah, mordição. Dei impulso no vizinho. Ae. Dibrar. Dibrar. Tem que dibrar. Boa. Já estamos em quarto. Terceira. Agora cadê os caras? Hum. Aproveitar que tem nitro. Aí, segundo. Tu que é o primeiro? Ah, é, rapaz. Não, eu que sou o primeiro. Cara, eu me criei jogando no automático, né? Mas jogar no manual deve ser desafiante também. Que tu controlar a velocidade e tudo mais deve ser difícil. Eu me lembro do Monaco GP do Mega Drive. Monaco GP do Mega Drive eu zerei ele no manual. Porque depois de muito teste, né? Eu percebi que tu consegui desenvolver mais o carro no manual. No automático ele, tipo, tu não conseguia render 100% da velocidade. Já no Top Gear eu sempre joguei no automático. Eu fui sempre preguiçoso. Vamos embora, vamos fazer uns testes. Vamos fazer uns testes. Fazer uns testes de jogar no manual. Aí, acho que agora já é, Elvis. Aí. Máquina tem ficado em segundo. Então, enquanto é primeiro segundo, tá bom. Ganhar mais umas duas corridas de diferença. Deu um segundo e pouco, cara. Parece pouquinho, mas a gente abre uma vantagem. Graças aos nitros, né? Não vamos esquecer que o nitro nos ajuda nesse sentido. Olha a música aqui. Ah, essa pista é linda. E a trilha sonora também. Pista larga de noite. Os farolzinhos ligados. Ah, rapaz, tá louco. Adoro essa pista. Já vou... Eu não tenho medo. Eu descasco um nitro aqui. Já de início. Porque eu quero chegar em primeiro de uma vez. Daí quando eu estiver em primeiro fica mais fácil. O resto é retardatário. Aí, simbora. Ó, uma desvantagem do carro branco é aqui, ó. Nessa... Essa retona que tem. Tipo, o máximo que eu vou conseguir chegar é 210. Os outros tem um vermelhinho e chega até 240. Se não me engano, 230. Mas claro, eu chego nessa velocidade mais rápido. Mas num retão... Num retão ele tem vantagem. Aí, só vai. A gente não chega também numa etapa que tem que abastecer. Como o meu consumo de gasolina é mínimo. Nessa primeira... Vamos supor, nessa primeira temporada aqui. Eu praticamente não preciso abastecer. Olha lá. O meu adversário tá com 236 km por hora. Eu chego só a 215. Então, ali... Ali ele tem vantagem. Ali o Nitto é importante pra mim. Mas tem pistas da segunda temporada e em diante. Que é abastecimento obrigatório. Assim, a gente não consegue terminar. Às vezes são 5, 6 voltas. A gente precisa abastecer. Senão já é Elvis. Mas nessa primeira temporada... Eita, malandro. Nessa primeira temporada aqui, a gente ganha uma certa vantagem. Por não ter que abastecer. Não! Desgraçado! Não! Tinha que ter um retardatário e um Rubinho Barrichello no meio do caminho. Ainda bem que a máquina não usa os nitros. Bora, Retro! A gente tá com 15 pontos de vantagem. Então, a gente tá mais tranquilo agora. Ó, essa aqui é uma, ó. Seis voltas. Se não me falha a memória, essa aqui é a última da primeira temporada, né? Aí, arrancamos óbvio. Essa é a vantagem, ó. Chegamos de 0 a 100 mais rápido que o carrinho vermelho. Só que ele tem... Ele chega... A velocidade máxima dele é maior que a nossa. Ah, desvisa a gente! Carabolo! Pera aí! Pera aí! O cara quer me bater, rapaz! Se é pra lá! Quarto, beleza! Estou engatando aqui a posição boa! Eita! Slow Mig é legal! Estou me segundo! Beleza! Olha aí, rapaz! Survival! Ah, se ele engatou, agora já era! Agora ele tem... A vantagem da velocidade! Estou com os nitros aqui, mas estou de boa! Só bem! Sobe aí! Olha! Deixa eu pegar essa curva aqui! Para engatar um nitrinho! Pegar uma... Uma distanciazinha do segundo e terceiro... Agora sim! Ali, ali naquela parte da direita que vocês viram que tinha uns tonelos... as plaquinhas, ali é o pit stop, então se você não tomar cuidado, se você precisar abastecer e não tomar cuidado, você bate ali e já era, você perde tempo, perde uma volta, acaba o combustível e já era a corridinha, aí sempre nessa retinha aqui é bom dar um nitro, a retinha mais compridinha que eu tenho, mas agora vou guardar ali ó, pit stop ali do lado, vou guardar o meu nitro para a última volta, aquela cagada de emergência, aquela jogada ali aqui, ai meu deus, eu não preciso que alguém me salve, é o nitro, essa pista aqui não é difícil, ela é bem larga, olha ó, pode ver que a máquina ali embaixo está acabando com o combustível, faltando duas voltas, ele praticamente vai ser obrigado a abastecer senão já era, olha ó, tá vendo, ele vai ter que pegar um pit stop, ele diminuiu, ele não vai abastecer, e rapaz, acho que ele aguenta mais uma volta, será, está com dois risquinhos de gasolina, vamos acompanhar, a gente tem mais uma volta ainda, ele não vai aguentar todas as voltas, não sei se nem se vai chegar no posto de gasolina, final lap, o ele abastece e acabou a corrida para ele, ali ó, viu, entrou no pit stop, olha ali que legal, animaçãozinha, ele não precisa encher o tanque né, ele só precisa botar o suficiente para terminar essa última volta, isso também é uma estratégia que o pessoal às vezes tem que se dar por conta, as vezes a gente jogava aí a agonizada, está acabando a gasolina, mas eu aguento aí até o final, o consumo de gasolina é baixo né, aqui a gente ia para o pit stop, tá tudo bem, fomos para o pit stop, só que em vez de abastecer só o que a gente precisava, a gente enchia o carro, mas era desnecessário, ih rapaz, o computador não ficou nem décimo, caraca computador, o reach passou no final, ali, retrô ficou em primeiro lugar, parabéns retrô, você é um grande piloto, ó, o password é moonbath, tipo, eu não sei o que é bath, bath não é banheiro, bathroom, bom, sei lá, agora vamos para a segunda temporada, vamos tentar, segunda temporada já é mais complicadinha, aí vamos, aqui, aqui eu vou fazer um teste né, primeira temporada nós somos campeão, tranquilo, mas a segunda ela é mais técnica né, cheia de curva e tudo mais, por isso que eu fico pensando como é que é jogar no manual nesse aqui, ahhh, essa escurva fechada dá para sair ela direto, ahhh, escurva fechada do capiroto, olha a trilha rapaz, isso que é trilha, olha ali rapaz, tá jogando no deserto, aqui, eu adorava não né, mas muito costumevelmente bati de cara nas placas ali, daí eu tava ralhado, aqui nessa pista é difícil imprimir velocidade rapaz, tá louco, nem impressora velha aqui, é difícil imprimir, sai daí ó, sai daí cara, sai daí mano, olha ali que desgraçado, ai caramba, ai caramba, ai, eu vou sair aí, sai daí, eu tô em terceiro, ai rapaz, eu tô em terceiro, nosso primeiro segundo já, já se foi o disco voador lá, ahhh, enquanto eu volto, mas eu já gastei dois, Tem que chegar perto dessa gente aqui, não sei se eu não vou escapar, ah maldição, não sei se desse aqui eu escapo de ter que abastecer, e o Revolta em terceiro rapaz, me passou maledeto, o primeiro e o segundo já se foram, nossa, acabando já o combustível, essa pista aqui, acho que quanto mais curva mais combustível gasta, retardatagem do capeta, as curvinhas fechadas matam rapaz, matam toda velocidade, a gente está de cara na grama, aí, agora tem que buscar esse primeiro e segundo colocado aí rapaz, então é difícil, 220 cravado aqui vai ser grava, retardatário, ele já está na curva, eu não consegui enxergar ele ainda, me beijo pela bolinha no mapa, ah full low, droga vou ter que abastecer, vai, 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 Olha, olha como foi que eu acolhasse. Bota, bota, nao, nao, nao. Vem, rapaz! Segunda temporada é complicada, pois a primeira é para criança. Por isso que eu ganho. A máquina ali, o nosso rival já passou voando. Primeiro colocado, nem se fala. Não, o primeiro colocado não vai abastecer? Ah, daí é sacanagem. Ah, tem um nitro aqui sobrando. Vai! Ah, que difícil. Ah, maldito. Não! Falta uma pista, carrega. Ah, nem com nitro. Ah, droga, não consigo. Caraca, já comecei mal. Ah, o Rich. O Rich foi em segundo no campeonato passado. Quero, Luana, se mete o pitch no Peru. Bom, não é à toa aqui, ó. Essa aí é a pista do Peru. O formato da pista já entrega. Então, vamos lá. Eita, tô meio abangornado na bunda ali. Sai daí, rapaz. Estou todo amontoado. Sai daí. Sai daí. Não! Botou um balãozinho. Você é cego? Vai ficar todo mundo batendo em mim, rapaz. Ah, não! Vai, cara! Ah, não! Não, 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 não. Ah, essa pista é só curva, cara. É pista de drift? Sai da frente, mano. Sai da frente, mano. Sai da frente, cara! Aí, agora, agora tá fluindo. Não tá, não. Ah, mal de santo. Só vai, cara. Ah, não! Vai! Ah, que pista horrível, cara. Sai da frente, mano! Ah, desperdicei um turbo aqui o carlinho. Que pista do capiroto. Ah, não, meu! Sexto lugar e batendo. Desgraça. Sai da frente. Ah, não! Maravilhidade. Pra que tanta curva numa pista? Vamos tomar banho. Sai, imundícia! Ah, passei no último segundo. Essa foi bonita. Ah, fiquei em terceiro, mas... Ganhar de novo, é, rapaz. O Paul e o Bernie. Cadê a gente, rapaz? Estamos em quarto. 22. Tá difícil. Sem ganhar... E seis voltas. Essa aqui, com certeza, vai ter... Vai ter abastecimento. Sem uma vitória, vai ser tenso. Ah, pistinha de areia ali ainda. Bora. As primeiras duas pistas ali é pro cara se estressar da frente, caralho, ali. Pro cara se estressar, se desestabilizar. E nessa daqui tentar recuperar a posição. É, caralho. É, caralho. Volta. Sai, seus carros gêmeos. Aí, agora estamos conseguindo ganhar um espaço. Piloto de pista reta também é bravo. Eu quero só fazer curva. É verdade, piloto de pista reta. Sai, merleca. Já ficou parado na frente. Só estrovando. Sai, 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 sai. Sai, mundiço. Sai, computer. Ah, retardatário do capeta. Não, cara. Sai, sai da frente. Aí, agora sim. Agora que dá pra não errar muito. Ah, muito disso. Meu rival já teve que abastecer. Isso tinha cumprido. Ah, já fala. Tô marcando bater e não retardatário no caminho. Agora eu consegui imprimir bastante velocidade. Não, cara. Não, não sei. Não, sai daí. Eu aguento um pouco ainda. De gasolina. Lá vai. Peguei a distância. O do meu rival. Eu consigo. Ah. O do meu rival consigo acompanhar a distância. Agora o segundo colocado. Eu não sei a quanto que eu tô. Final lap. Ah, desgraçado. Sai da frente. Não, anda. Eu tô sem... Eu tô sem... Que pizza, top nada. Eu aguento. Sai. É só sair da frente que eu aguento. Sai, cara. Tem retardatário. Bandeira amarela. Bandeira azul, sei lá. É uma das bandeiras... Uma dessas bandeiras aí. Manda o retardatário sair da frente na Fórmula 1. Aí, moleque. Vitória. Ah, fui em terceiro meu rival. Azar é dele. Eu consegui. Pelo menos que eu ganhei primeiro. Eu continuo risquinho de gasolina. Boa, Retro. Onde é que nós estamos? Tá em segunda, rapaz. O Paul ainda tá em primeiro. Parabéns. Pesta do Brasil. São três voltas. Vamos lá, Brasil. Vai, Brasil! Dá sorte aí, Brasil. Vai, dá uma derrapadinha, mas vai. Essa aqui é uma pista de poucas voltas. Ela é comprida, mas ela tem poucas voltas. Tem umas placas largas no meio do caminho. Sai, rapaz. Os caras botam placas dentro da pista. Os caras são loucos. Esses retardatários aqui. Eu tenho uma raiva, desantar de pegar assim. Pegar e trocar de jogo. Em vez de ser jogo de corrida, ser jogo de tiro. De contar. Tem que dar uma de Ronaldinho Gaúcho e de Brá. Só de Brá. Tem que cuidar quando chegar no retão. Acelera, demônio! Aê! Tá faltando duas voltas. Eu tô em sexto. Se for o Paul Rich, que as desgraceiras que estão em primeiro, eu tô ferrado. Já é o ex-campeonato. Só ganhando, né? Terceiro. Ó, tem um carro ali. Ah, sai da frente. Segundo. Tá, agora tem que achar o primeiro. Dei um derrapado, perdi uma velocidade boa, mas... A prestação não bate. Primeiro colocado, ele já tá fazendo... Mardito! Ele já tá fazendo a volta. Essa curva aqui, ele já fez. Fazendo essa curva aqui, é o retão. Mas aqui é a turnê. Ah, primeiro! Não! Maldito! Para de bater, desgraçado! Não! Acredito que perdi na última volta. Ah, que desgraçado! Ah, que desgrama! Era o Rich, não era o Paul. Ah, moleque! Fomos campeões ainda! Jurei que ia dar meldes! Olha aí! Ah, rapaz! Ganhamos a segunda temporada também! Mas a terceira em diante fica para um próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a degustação aqui do Top Gear do Super Nintendo. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Eu curti bastante, me emocionei aqui, mas consegui, rapaz. Só na jogada cagada. Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri